Beleza então galera, vamos ver aqui quem foi o ganhador do ultimo vídeo, vamos ver aqui Vamos pegar aqui o vencedor, quem será? PP Gamer, vamos ver aqui se ele está no grupo Pera aí, acho que eu já entro no seu jogo aí Vamos ver galera, ele está no grupo, então ele foi o vencedor dessa vez Lembrando galera, segue a série da descrição Hoje a noite vai ter mais 3 sorteio lá no Discord, é isso, não percam Valeu, falou, fui e tchau! Oi e aí gozini boys, o que você falou com vocês? Eu estou aqui para analisar um pouco da atualização do jailbreak Primeiramente já vemos aqui que está acesso a um quarto Eu tenho dinheiro, então vamos entrar aqui Menos 2.500 de cash Bora ver aqui né galera, bora fugir aqui da prisão Tem alguém assaltando alguma coisa aí, eu não sei o que é Bora fugir aqui da prisão E bora ver o que tem de novo aí Pelo que eu vi, parece que está no tema de... O que quer falar? Ah, esqueci galera, acho que é outono, não sei, é outono Deixa eu ver esse menino aqui Ah, não sei galera, é alguma estação do ano aí Pode ver que a árvore está assim, com umas folhas meio secas Assim, tudo e tal Vamos lá na garagem, para eu pegar uma... Meu carro lá, um carro mais rápido pelo menos Para já ajudar a gente Vai embora Vai aqui galera, o mapa está bem diferente Vamos pegar aqui o carro Cadê? Ah, Bugatti É, eu não tenho muito carro aqui tá galera Nem a moto lá Por causa que eu nem jogo muito aqui tá Então tipo, eu não tenho quase nada aqui Só tem a Bugatti mesmo Vamos aqui ó, ele é um pouquinho mais rápido, já ajuda Vamos ver aqui ó Ah, eu devia ter passado lá na Bate Caverna Eu chamo aquele lugar lá de Bate Caverna Eu sei que é apenas uma caverna dos bandidos Mas chamo de Bate Caverna Vamos ver, vamos ver aqui galera Vamos ver o que tem de novo aqui, será que tem alguma coisa de novo aqui na área de 50? Eu acho que nem tem mais aquele negócio lá dos policiais, não tem esse aqui Será que tem alguma coisa de novo ali dentro? Vamos ver galera ó Uma coisa que não tinha antes, agora tem Tem esse jatinho aqui que eu Pelo menos eu não jogava aqui né galera Daí na... quando eu não jogava não tinha É que já tinha ali E eu acho que é só isso Será que é só isso? É Acho que é só isso daí mesmo Não tem muita mais coisa nova Vamos ver ali, o que é aquilo ali O que é aquilo ali galera? Vamos ver aqui Cidade acho que não mudou muita coisa né Tem um banco aqui, ali normal Tem... tem o trem também né Normal, acho que o trem tá normal também Vamos ver o que mais que tem aqui pela cidade Tem a gel aqui né Vamos ver aqui É galera, acho que não mudou muita coisa Vou esperar um... peraí O que é esse lugar aqui? Antes não tinha essa rua pra lá Nossa senhora, o trem aí galera Ah não vou roubar o trem não Ou eu roubo Roubo ou não roubo? Eu roubo Vou roubar o trem Vai rouba Vai rápido Abre aí Agora vamos... vamos quebrar aqui Vamos roubar esse trem aqui galera Nossa Aí galera, vamos roubar, vamos roubar Bora Bora galera, bora, bora, bora 4 mil, nossa senhora vai demorar muito Tá, vai, 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 vai Nossa, quero ver como é que eu vou voltar depois pra lá Meu Deus do céu Por que eu fui tentar fazer isso? Tá, mas vamos aqui, vamos aqui Bora Bora galera, bora, bora Galera, comentem aí Vai lá no Discord Dá uma sugestão de jogo que vocês querem que eu traga nos próximos vídeos aí Tá Lembrando aí galera Eu vou trazer um sistema de vídeo diferente Tá, então aguardem Só tô esperando Algumas coisas ficarem prontas Logo vocês já saberão E vai, 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 vai 4 mil, 4 mil, 4 mil GG Abre, 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 abre GG galera Roubamos o trem com sucesso Agora, não, 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 não Peraí Dá pra ir embora com ele Ah, não dá galera Tá, vamos pegar um ATV aqui Tomara que não esteja bugado Por causa que quando eu jogava aqui era tudo bugado Esse ATV, ele saiu voando Eu acho que ele vai sair voando Não, não vai não Calma, calma a TV Fica tudo Fica tranquilo aí Vamos usar aqui um Um nitro E vamos ver o que mais que tem galera Eu acho que não mudou muita coisa aqui Só mais o tema do mapa mesmo E a E a Vamos comprar Vamos comprar Vamos comprar mais um Vamos comprar mais um Mais um Mais um Mais um Tá bom galera Chega Chega, não, não quero mais comprar Onde é que cancela Não quero mais comprar Aí Tá bom de comprar Vamos abrir meus cofres aqui né galera Que eu ganhei aqui Vamos abrir aqui Open Vamos ver aqui Ganhei um Com essa textura aí que eu já tinha E no outro eu ganhei uma textura que eu também já tinha Então Não fez nenhuma diferença Mas vamos voltar naquele lugar lá galera Deixa eu só pegar a Bugatti aqui Que ela é um pouco mais rápida que esse TV E eu tenho medo de sair voando com ele Aqui é a Bugatti Tá, vamos lá Vamos ver aqui Eu acho que é aqui galera Virando aqui Só seguir reto Aí É aqui mesmo ó O que é aqui que eu não sei Ah, é que é novo negócio de roubar Galera faz muito tempo que eu não jogo de Uber Então tipo Esse negócio de roubar pra mim é novo Pra vocês pode ser até velho Pra mim é novo É bizarro Aqui é meio que um deserto Entendi Ah, aqui vai ter continuação do mapa Galera Vamos ver o que mais que tem aqui Acho que não tem mais nada aqui É lá Aqui já é o fim do mapa Aí depois tem uma virada ali Aparente dá pra gente subir Não morra ali Vamos subir ali Vamos ver Peraí O que é esse ponto laranja ali Sem ser eu Tem outro ponto laranja Aí não Calma Calma Devagar Não, não Devagar Calma Ah não Ah não Tem que ir a pé Tá, nós vamos a pé então Calma Tá, pelo que eu tô vendo Não parece só Aquilo lá é água Não Aquilo lá não tem nada ali Também não tem nada Nada de interessante assim O que é isso aqui galera Peraí que tem alguma coisa aqui ó O que é isso aqui Ah, jetpack Então aqui que você compra Vamos comprar um jetpack galera Bora Vamos comprar um jetpack Como é que Ah, esse aqui era um daqui Era pra você tirar a print Mas vamos ver O que é que é o negócio Como é que eu vou com esse trem Não, levanta Morri Ah, eu não sei voar de jetpack galera Infelizmente eu não sei Mas galera No entanto eu vou ficar Nossa senhora Meu Deus Carrega logo Pelo amor de Deus Cadê Cadê a base subterrânea Eu gosto de ir pra lá É level 10 Não Fala que não é level 10 Não É level 10 Ah não Vamos comprar ela aqui galera Vai embora Boa galera GG Agora nós temos a base aqui embaixo E galera No entanto é isso Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Por causa que eu não sei Mais o que tem aqui Olha que legal Eu não sei o que mais Que tem aqui De novidade Eu devia ter comprado Esse carro Em vez de comprar Esse negócio Mas é isso né galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando Amanhã vai ter mais vídeo Eu não sei se amanhã Já vou postar o vídeo Que eu estou falando Para vocês Mas fiquem atentos No canal Ative as notificações Dos vídeos Lembrando galera Hoje tem mais 3 sorteios Então entre lá E é isso galera Valeu Falou Fui E tchau